Oi meninas, fiz um vídeo bem curtinho para mostrar a aplicação de película nessa unha linda. Eu usei os esmaltes da marca Estúdio 35 e fiz o acabamento com glitter só na unha do dedinho. Eu já passei duas camadas de esmalte nas unhas, agora eu pego a película e vou desgrudando ela com o palito. Depois eu uso uma pinça para desgrudar ela inteira. Agora eu vou medir na unha onde eu quero aplicar e com leveza eu vou encostando. Depois que eu já apliquei a película eu coloco algodão no palito, molho no removedor e vou dando batidinhas bem de leve para tirar todas as bolhas e a película aderir toda na unha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixem nos comentários se vocês gostam de vídeos assim. Eu finalizo com um extra brilho e estão prontas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!